Olá, ouvintes! Inscreva-se em nosso canal, clique aí e não perca nenhum dos capítulos da história de Santa Bárbara. Nessas duas semanas nós falamos sobre Emílio Romi, empresário, como é que a empresa nasceu e cresceu aqui em Santa Bárbara. E um grande empresário é picado pela política, não é? Ele foi vereador, como vereador, talvez não tenha sido um grande vereador, porque ele tinha que faltar muito, porque ele estava com a empresa, ele viajava muito para o estrangeiro, mas de qualquer forma ele foi convocado a ser candidato a prefeito de Santa Bárbara. Ele acreditou nessa ideia e lançou a campanha. É engraçado que os grandes comícios que Emílio Romi fez, os desfiles pelas ruas, chamavam a atenção da população. Tinha uma coisa engraçada que algumas vezes, a pessoa já tinha me contado, e eu vi numa foto, tinha o palanque, não é? Naquele tempo, e tinha bastante latinhas de sardinha, né? Então, era uma coisa que chamava a atenção para que o povo viesse, era distribuir umas latinhas de sardinha para os 100 primeiros que chegavam. Enfim, tinha algumas estratégias no início para ele chamar a atenção da população. E esse é um fato que a turma comenta, como se fosse muito sigiloso, mas é uma verdade, e o que é verdade a gente tem que contar. E como eu ouvi e como eu constatei através de fotos, então passou a ser uma verdade. E Emílio Romi acaba sendo eleito em outubro de 1951, e assume a prefeitura em 1952. Emílio Romi vem com muita vontade de trabalhar, e nós tínhamos vivenciado tempos difíceis, que nós tivemos o próprio Didi Machado, que vai substituir, vai ser o seguinte de Emílio Romi, já tinha sido o prefeito intendente, porque depois da Revolução, São Paulo, nós não podemos eleger ninguém. Então, era intendente, era nomeado pelo governo do Estado. E aí, nós tivemos vários prefeitos, meio amorfos, que não podiam fazer muita coisa. Nós vamos ter o plástico do Ribeiro Ferreira, que vai conseguir, entre as grandes coisas, conseguiu a água, a água e esgoto para Santa Bárbara. E assim foi a coisa. Mas quando o Emílio Romi chega, deu um salto. Ele vai abrir uma estrada, ele consegue recuperar máquinas do DR, porque o DR não tinha máquinas, estavam todas quebradas. Ele trouxe para a fábrica, fez engrenagens, recuperou máquinas, e abriu a estrada para Capivari, abriu um pouco para Monte Moro. Ele, claro, tinha já um pequeno carreador que passava pela usina Nazanha, ia serpenteando, passava pelo Santo Antônio. Mas Emílio Romi abre e só aí nos anos praticamente 80, ela vai ser asfaltada no governo do profeta José Maria. Começa uma negociação no governo romano e completa no José Maria. E hoje é uma estrada que vai direto a Capivari. Mas outras grandes obras aqui na cidade foi a construção da primeira ponte de alvenaria aí no Centro Social Urbano, inaugurada pelo governador Lucas Nogueira Garcês, acho que em 1954. Nós só tínhamos pontes de madeira ali. Aliás, falando de pontes, dá para fazer vários programas só para contar a história das pontes em Santa Bárbara. Mas Emílio Romi foi a que construiu a primeira, graças ao governador Lucas Nogueira Garcês. Emílio Romi também vai atrás do governador para construir a escola, o colégio estadual e a escola normal comendador Emílio Romi. Depois esse nome. Mas era ginásio Santa Bárbara. Funcionava lá no asilo. Começou em 1947 como escola particular. é transformada em colégio estadual. Durante a primeira formatura, o governador Lucas Nogueira Garcês foi o Paraninfo. Como ele promete construir o prédio, quando Emílio Romi assume, não deixou barato. Foi atrás do governador. Conta-se uma história que quando ele chegou no palácio, o governador estava saindo para uma viagem para Ribeirão Preto, que ia de avião. E ele levou Emílio Romi junto. Então Emílio Romi aproveitou, foi junto com o governador, falando de Santa Bárbara, falando do nosso escola. E no retorno, teve a promessa verbal do governador. Vou construir o prédio. Aí a administração vai em contato com a usina Santa Bárbara para conseguir o terreno. Aí o governador começa a construir aquilo que é hoje o ginásio Emílio Romi. Essa obra acabou sendo paralisada por um tempo, porque o governador Lucas deixa o governo e entra o Jânio IV. Nessa transição, por volta de 1955, ficou ali então em 1955, Emílio Romi também ia deixar o governo. Ele põe dinheiro do bolso e a obra continuou. Esse dinheiro ele só recebeu mais tarde, quando o Jânio IV, depois de firme, então retorna o dinheiro para o cofre de Emílio Romi. Mas foi uma grande obra. O ginásio Santa Bárbara deixa o prédio do asilo e vai então para o prédio que Emílio Romi tinha entregue. já era governo do Benedito da Costa Machado. Isso foi em agosto de 1956. E o nome de comendador Américo Emílio Romi aconteceu no dia 1º de maio de 1958. Eu estava aqui, acompanhei o desfile, a escola de comércio e o ginásio desfilaram pelas ruas e depois em frente à escola teve a grande festa de inauguração do nome, porque o prédio já estava funcionando há 1 ano e meia. Mas Emílio Romi, então depois de muitos discursos, puxa a cordinha, acontece que por um descuido a cordinha cai e o pano não desce. Aí já foram horas sobre aquele sol escaldante, os alunos, foi difícil arrancar o pano lá. Isso é uma curiosidade da inauguração da novo, no nome de Colégio Estadual e Escola Normal, comendador Emílio Romi. Aí tirou a América, ficou só Emílio Romi. Mas foi uma festa muito bonita e Emílio Romi conseguiu participar desse fato também. Porque Emílio Romi vai depois ficar doente, adoece e vai falecer em 1959. Mas ainda em 1958, ele com muita alegria recebeu a sua homenagem de Santa Bárbara do Oeste. Foi do Estado, mas por indicação de barbarensas. E ele tem o seu nome perpetuado ali. Depois, mais tarde, mesmo a Via Romi, que também tinha recebido o seu nome, recebe o nome de comendador América Emílio Romi, indicação do doutor Adaiu Ribeiro. Então é rodovia comendador Emílio Romi. Tem outras, tem outra avenida aí no distrito industrial que tem o nome de Emílio Romi. merecido, porque Emílio Romi se dedicou muito para Santa Bárbara. Ele teve muitas outras obras. A grande obra de Emílio Romi foi perceber que o serviço de água canalizada, de água canalizada, que vinha do rio Piracicaba para a Eta 1, inaugurada em maio de 1941, na Avenida Monte Castelo. Tinha que trocar toda a doutora, porque a cidade tinha dobrado a população e já não era suficiente a água que vinha do rio Piracicaba. Aí Emílio Romi planeja e ele fala, eu conversei com Virgílio Pinto, Milton Pinto, e eles ouviram do Emílio Romi essa fala. Nós temos que tirar a água parada e pegar água no Piracicaba porque esse rio vai ser poluído no futuro. Vocês verão. E além do que? Eu não tenho dinheiro para trocar essa doutora. Nós temos que pegar no Ribeirão dos Toledos. Engraçado que eu sempre comento que o Ribeirão dos Toledos tinha um estudo dizendo que não seria suficiente. Mas Emílio Romi falou, vai ser suficiente. Fizeram então a represinha Santa Alice, o comecinho, a captação. Tinha o Mauro da Bomba ali. Ali que o Mauro da Bomba foi do tempo do Emílio Romi e a captação então que vinha no Ribeirão dos Toledos. E aí encaminhando água aqui mandando para a Eta 1. Essa é um pouco da história da água mas do período em que Emílio Romi foi prefeito e transfere lá da Cachoeira, a Fazenda Cachoeira aqui para a represinha para o Mauro da Bomba onde era captado. Então isso muitas outras obras Emílio Romi fez aqui na cidade. Então esse é um pouquinho do Emílio Romi político. Embora ele já tenha adoecido em 1955 em uma viagem que ele fez com o enteado Carlos Kitt para a Itália de avião para conseguir autorização para fabricar o Romizeta aqui em Santa Bárbara. Quando eu falo do Romizeta vocês pensam que eu cortei e não falei de Romizeta na história de Emílio Romi. Não falei porque será um capítulo especial só falando do Romizeta. Mas hoje eu comento que foi na viagem de 1955 indo para a Itália com o Carlos Kitt para conseguir autorização da Isomotor para fabricar o Romizeta Emílio Romi passa mal. Teve quase um infarto passou muito mal. Tanto que na Itália quem foi partiu para as negociações foi o Carlos Kitt quando Emílio Romi fica internado. Retornando depois de navio por vários dias uma viagem longa não pôde nem voltar de avião. Emílio Romi vem participa depois do lançamento do Romizeta. O primeiro carro foi acionado em Santa Bárbara no dia comemorando o aniversário de Emílio Romi dia 29 era aniversário mas a firma estava fechada porque era feriado. Mas no dia 30 de junho de 1955 às 11 horas e 30 minutos na linha de produção foi acionado então o primeiro carro o Romizeta foi uma grande festa para comemorar o aniversário de Emílio Romi que já tinha sido comemorado de uma certa forma no dia 29 embora ele tenha nascido no dia 26 mas como era 29 feriado era sempre esse dia que ele comemorava. Mas como nesse dia era feriado os funcionários não trabalharam deixaram para acionar o primeiro carro em homenagem a Emílio Romi no dia seguinte e foi aí uma grande festa. Então isso que eu comentei hoje é um pouco da história do Emílio Romi homem público que muito fez por Santa Bárbara. Foi ele que abriu aqui a Monte Castelo que eu comentei já em programas passados justamente para favorecer a ETA 1 para favorecer a escola que depois passou a ter seu nome ao Ginásio Santa Bárbara que depois de 1958 passa a ser Emílio Romi e ele começa inclusive o asfaltamento da avenida. O Emílio Romi conseguiu até para largar a rua Monte Castelo foi justamente que todos os moradores cederam os seus jardins que normalmente todas as casas tinham na frente. Não pagou ninguém não de desapropriação. Foi um acordo com todos. Claro que valorizou todas as residências nessa avenida Monte Castelo. O término do asfaltamento foi com o prefeito seguinte com o Benedito da Costa Machado que tem o carinhoso apelido de Didi Machado que ele vai completar. E assim foi um pouquinho da história do Emílio Romi que também lança em 29 de junho de 1957 a Fundação Romi. Ele doa parte de seus bens e cria uma instituição na época com os objetivos de saúde educação e lazer para os funcionários independentes das máquinas agrícolas Romi na época. Então hoje eu falei um pouquinho do homem público Emílio Romi e se eu fosse escolher todas as suas obras e consta na história que Emílio Romi nunca recebeu um salário da prefeitura. Todos os cheques de salário foram doados para instituições. eu não tenho documentos primários mas eu tenho testemunho de muita gente que trabalhou na prefeitura de pessoas que o salário era pequeno na época mas ele nunca deixou de fazer doação de seu salário para as entidades. Então hoje foi um pouquinho mais da vida desse grande homem Emílio Romi e eu voltarei a falar dele produzindo então o Romi e Z Até o próximo problema.